O caminhão acabou de chegar para descarregar aqui nas obras, estamos na pega, é por isso que às vezes eu demoro para responder vocês, pelo amor de Deus. Estamos juntos e misturados, para a galera entender um pouquinho da nossa rotina. Galera, isso aqui são canaletas que a gente vai usar nas construções, depois eu vou explicar para vocês a economia. Compramos mais de 400 para abastecer as três obras e Deus tem abençoado bastante ali estar ocupado, ocupado trabalhando pesado e só felicidade, graças a Deus.